Olá, bem-vindos ao Unicentro TV. Novas possibilidades de intercâmbio e de mobilidade internacional. A Unicentro firmou parceria com a Universidade Quebec, a Trois-River, do Canadá, que envolverá pesquisadores e alunos da Unicentro. Outro programa que já existe e tem bons resultados é o Zico Sur. Integrando a rede de mobilidade docente Zico Sur, a professora de Linguística e Estudos Bilingües, Cíntia Ortiz, da Universidade Nacional de Itapua, no Paraguai, participa de palestras e debates com alunos da Unicentro. A influência aqui no português e no espanhol é esse contato permanente de uma segunda língua e também outras línguas, como o ucraniano, que não o sabia, por exemplo. Então, para mim, a experiência foi mais que positiva, porque encontrei muitos pontos em comum com o que tem Paraguai. A criação de cotas para as comunidades indígenas nas universidades brasileiras será levada para estudos no Paraguai. Dentro do programa de educação no Paraguai se contempla a educação dos nossos irmãos indígenas. A educação superior ainda está pendente. Então, aqui sim, eu vi avanços, estou levando os projetos de incursão dos irmãos indígenas no nível universitário e, bueno, essa é uma questão que me chama muito a atenção e, bueno, ansiosa por comentar a minha gente, sobretudo a gente da Universidade Nacional de Itapua, desta situação que me encantaria podamos encarar. E a Unicentro firma um novo convênio internacional, desta vez com a Universidade de Quebec, Atroir-River. O diretor de Relações Internacionais explica como iniciou a parceria. A parceria começou após as visitas das professoras Denise Witzel e Poliana Cardoso. Agora, nós vamos iniciar a mobilidade acadêmica em diferentes áreas. Conversamos sobre administração, mas pode ser línguas, educação, dependendo do que se quer fazer. Agora, professores da Unicentro devem formular um projeto em parceria com os professores da Universidade de Quebec com interesses em comum, o que pode ser feito em diversas áreas do conhecimento. Primeiro tem que decidir qual área. São vários cursos, Química, Administração, Educação, Setores da Saúde. São muitas possibilidades de trabalho. Tenho certeza que encontraremos formas de trabalharmos juntos. E o Unicentro TV fica por aqui, mas continue ligado. Em breve nós retornaremos com novas informações da nossa Universidade. Um abraço a todos e até lá. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Legenda Adriana Zanotto